Em um plano um tanto quanto ousado, a SpaceX pretende lançar 5 megafoguetes Starship ainda em 2023. Ficou interessado? Então ativa a sua mente e vem comigo que o vídeo já tá começando! Salve galera! Aqui quem fala é o Kelvison e seja muito bem-vindo ao canal Ativamente. E galera, por meio de sua conta no Twitter, que aliás também é seu, o empresário Elon Musk disse que sua empresa SpaceX tem planos de construir 5 espaçonaves Starship equipadas com moderníssimos propulsores Super Heavy para irem ao espaço ainda em 2023. Pois é galera, o foguete Starship é a principal aposta da SpaceX para os próximos anos. Eles pretendem substituir não só os seus veículos de lançamento Falcon 9 e Falcon Heavy, assim como também a cápsula Dragon. Quando seu projeto foi apresentado em 2016, a intenção era de que fossem usados somente para transporte interplanetário, isso porque a SpaceX tem um complexo plano de colonização de Marte. Ainda em seu projeto inicial, as Starships eram consideravelmente maiores e voltadas para o transporte de grandes cargas. Até como uma forma de viabilizar o projeto e justificar os custos de desenvolvimento de quase 3 bilhões de dólares, o tamanho da Starship foi reduzido e a nave se tornou mais versátil, podendo atuar na órbita terrestre, órbita lunar, viagem interplanetária e potencialmente até em transporte intercontinental de passageiros aqui mesmo na Terra. Ah, e vale lembrar que uma tecnologia presente nos outros veículos espaciais da SpaceX também estará na Starship, que com seus propulsores Super Heavy, terá um sistema de pouso que mantém a integridade do foguete e permite que ele seja reutilizado para mais lançamentos, o que reduz consideravelmente os custos das suas incursões pelo espaço. Bom gente, para a SpaceX, o ano de 2022 foi repleto de análises e inúmeros testes com seus protótipos, dessa forma eles esperam que esse período de testes os dê um respaldo para um grande lançamento agora nesse ano de 2023, e para isso a ordem é de acelerar a produção na Star Factory, que é a fábrica da empresa. No papel parece tudo simples e bem alcançável, né? Mas na prática, gente, a coisa muda um pouquinho de figura. E antes de eu te explicar o porquê, que tal deixar o seu like e se inscrever no canal, caso eu ainda não seja inscrito? Isso vai me ajudar e me motivar a continuar pesquisando e produzindo vídeos cada vez mais incríveis para você. Vamos lá? Solta o dedo no like aí. Mas agora vamos continuar. Bom gente, nem tudo são flores, e assim como qualquer grande projeto, o projeto da Starship está sujeito a contratempos. Os foguetes da Starship são os maiores e mais poderosos foguetes já produzidos pelo homem, e o seu custo de fabricação é em torno de 216 milhões de dólares. Isso sem falar nos quase 3 bilhões de dólares aplicados em pesquisa e em desenvolvimento para que esse projeto saia do papel e provavelmente da órbita terrestre, claro. Contudo, gente, ainda não se sabe, por exemplo, se ao ficarem prontas, as Starships já terão algum motor Super Heavy disponível para ser usado nelas. Além disso, as naves Starship e os seus propulsores Super Heavy ainda são produtos em fase final de desenvolvimento e já sofreram diversos atrasos, o que tem trazido incertezas sobre as suas qualidades, o que de cara já é um grande obstáculo para a empresa, que vai ter que convencer a todos da qualidade dos seus produtos se quiser ter sucesso no mercado de lançamento orbital. No seu planejamento inicial, a SpaceX projetava o lançamento da Starship para metade do ano de 2021. No entanto, houveram diversos atrasos que foram provocados por motivos que vão desde o atraso na fabricação dos motores de empuxo até problemas com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, que atrasou em 8 meses a análise ambiental que deveria fazer na Starbase, que é a base de lançamentos da SpaceX. Bom, basicamente, essa base de lançamento fica no meio de algumas reservas ambientais bem importantes e por isso foi necessária essa análise de risco ao ambiente ao seu redor. Ao final dessa análise, que já havia atrasado bastante, a FAA ainda obrigou a SpaceX a executar mais de 75 medidas de precaução e mitigação de qualquer impacto que as instalações pudessem causar nas reservas ambientais ao seu entorno. Além disso, a Starbase enfrenta problemas com o fato de que a praia de Bocatica, que é uma praia pública e bastante frequentada, fica a apenas 200 metros de distância da base de lançamento. Isso torna a praia um lugar potencialmente perigoso em caso de explosões ou coisas do tipo e dessa forma a praia não pode ficar aberta durante a execução dos testes na instalação. Isso obrigou a SpaceX a firmar um acordo com as autoridades do condado de Cameron e esse acordo limita a quantidade de horas, dias da semana e as datas na qual a SpaceX é autorizada a interditar a praia para a condução de qualquer operação no complexo da Starbase. E isso, gente, vai totalmente na contramão dos planos que a SpaceX tinha para a sua Starbase, que era de torná-la em um espaço-porto movimentadíssimo, com diversos lançamentos por dia, o que definitivamente não será possível a partir de Bocatica. E aí, como solução para isso, a SpaceX já trabalha na construção de uma nova base de lançamento a mais de 1.600 quilômetros de distância de Bocatica, no Cabo Canaveral, que fica na Flórida. E além dessa nova base de lançamento, a empresa também vem trabalhando na construção de um novo centro de fabricação, a cerca de 10 quilômetros de distância da sua nova Starbase. Bom, gente, com isso, a atual Starbase deve se tornar um centro de pesquisa e desenvolvimento e teste de componentes, enquanto que a fabricação dos seus componentes será realizada no centro de fabricação de Cabo Canaveral, assim como os seus lançamentos comerciais, que também sairão dali. Mas, como eu já disse anteriormente, nem tudo são flores, e todo projeto de grande porte está sujeito a contratempos. E, mais uma vez, as condições parecem não querer favorecer a empresa de Elon, que está enfrentando dificuldades na liberação dessa nova construção, e estima-se que esse processo de liberação possa levar até 18 meses, o que atrasaria ainda mais o lançamento das Starship. O fato, gente, é que, independente de qualquer contratempo, Elon Musk se mantém confiante no sucesso do projeto e, inclusive, revelou recentemente que podemos ver o primeiro voo orbital das Starship já em fevereiro de 2023. E se você, assim como eu, está ansioso para ver o maior e mais poderoso foguete do mundo em ação no seu primeiro voo orbital, não esqueça de ativar a sua mente e viver ativamente. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que vive falando desses projetos mirabolantes do Elon Musk.